Joana espera estar aqui, uma querida, eu falo a mesma coisa de você, cheia de criatividade. Então, é isso aí, a gente tem que ir exercitando, né? Quanto mais você vai olhando, focando, se dedicando, aquilo vai aflorando. As pessoas falam, nossa, mas como que você consegue? Gente, é simples, é simples, é só você se abrir, se abrir pra vida. É isso, se abrir pra vida. Falei ainda há pouco, se você fala que você não pode, ou se você fala que você pode, as duas alternativas estão corretas. Então, tem que falar, eu posso, né? Olha aqui, quantas bonecas, quanta coisa fofa. E o legal é que dá pra você deixar um cantinho na sua casa que tava triste, num cantinho alegre, gostoso, com as bonecas, não é isso? É, até na decoração, né? As vaquinhas, galinha na cozinha. Então, as meninas gostam bastante de enfeitar a casa, né? Galinha, vaquinha, coruja, são as campeãs. Maravilha. Que eram pra ficar, assim como as bonecas, né? Muito bem. Segura aí um pouquinho, daqui a pouco eu venho aqui pra gente já trabalhar, fazer o nosso artesanato bonito, tá bom? Ok. Então, você já se prepara, se você tem um caderninho do passo a passo pra anotar tudo bonitinho, que daqui a pouco a gente vai aprender. Agora vem cá, que a gente vai fazer a nossa coelhinha, vamos trabalhar. É o artesanato aqui, fica com a gente, porque você vai aprender mais ainda com a Joana, porque ela já falou um pouco de criatividade. É, isso aí. Agora vamos fazer essa fofura. Então, Cláudia, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou pular aquela fase de riscar moldes, porque várias professoras já ensinaram bastante, é muito simples, é o mesmo procedimento pras bonecas, a gente vai fazer com essa coelhinha. Então, porque eu vou detalhar mais nas roupinhas, que é o que as meninas têm mais dificuldade na roupinha. Então, aqui, olha, eu já trouxe uma coelhinha montadinha. Que aí, aqui, gente, é cortar o molde, encher e unir as partes. Então, foi o que eu fiz aqui, olha, uni as perninhas. Eu não encho tanto até em cima, porque ela tem umas perninhas bem longas, então a gente deixa pra poder sentar, não precisa encher até em cima. Tá. Os bracinhos, a mesma coisa, posicionei aqui. Ela tem um focinho, que também tá lá no molde, é só dar uma olhadinha nas instruções que vêm no molde, tá? Ele tá certinho aqui. Aqui eu usei uma continha de madeira pra fazer o narizinho, mas pode usar um outro tipo de botãozinho. Tem botãozinho rosinha, né? Sim, é, pode ser, fica bem bonitinho. O detalhe da orelha é o seguinte, eu fiz um pêsseponto aqui toda a volta, porque vai formar uma canaleta, tá vendo? Por onde eu vou passar um araminho, um araminho flexível, pra gente poder fazer esse joguinho aqui, sabe? Dobrar mais, ou colocar da posição que quiser. Depois disso, eu vou unir as duas orelhinhas e colar aqui atrás, ó. O arremate vai ser com esse tufinho de cabelinho dela aqui, que é simplesmente a lã que a gente pega, enrola nos dedos, várias voltas, e faz esse tufinho aqui. Aí depois eu venho com ele, colando, né, pra fazer o acabamento aqui das orelhinhas e aqui na frente, pra dar um charminho também, um acabamento. Perfeito. Se você tá ligando a televisão agora, a gente tá com a Joana Espera e ela vai ensinar você agora a fazer roupinhas lindas pra sua boneca, pra sua coelhinha, tá bom? Então vamos acompanhar. Então, é aqui, eu passei um pouquinho de blush, né, pra dar uma corzinha nas perninhas, nos pezinhos, coloquei um botãozinho decorativo, que eu gosto bastante, e o rostinho é bem fácil. Eu uso esse aparelhinho, ou pode usar um fundo de pincel, alguma coisa, molho na tinta preta e carimbo, tá? Depois com o menorzinho, na branca e carimbo. E aqui eu vou fazer com a tinta, aquela canetinha pra fazer boneca, que é bem fininha, os tracinhos de sobrancelha, cílios, e aí vai dar criatividade de cada uma, de colocar os detalhes que mais gosta na bonequinha, tá? Então aqui eu vou passar pras roupinhas, eu tenho aqui a bonequinha pronta, ela tem um vestidinho e uma sainha, tá? Então são tiras de tecido, que as meninas podem até fazer com retalhos que tem em casa. Tem a medida aqui, mas também tá tudo lá com a sua produção, nos moldes, então olha só. Esse aí é um tecido, uma faixa? É uma faixa, é um tecido de algodão. Bem retangular. É uma dica que eu dou, gente, procura bastante colocar qualidade nos trabalhos de vocês, através dos materiais, porque dá toda a diferença. Se você usa um material bonito, que nem você falou do bacalhau com espinha, sabe? É a mesma coisa, é o resultado final. É verdade, às vezes você compra e usa um tecido baratinho, mas aí a boneca fica toda mais com cara de baratinha. Aí pra colocar preço vai ficar mais difícil, até pras pessoas valorizarem, né, Juana? Exatamente. Esse retângulo, ele tem 15 por 45, tá? Isso. Então, ele aqui, a primeira roupinha é o vestido. Então aqui, eu vou fazer o seguinte, nesse passo aqui, eu vou fechar aqui, vamos supor que eu vou fechar com alfinete, mas a gente passa a máquina, tá? A gente passa a máquina aqui, pelo lado avesso, naturalmente, e vamos ficar com ele fechado. Ele estando fechado, eu vou posicionar essa costura central, aqui, ó, vou deixar ela central, e vou simplesmente dobrar aqui e fazer uma pequena cava pra passar os bracinhos, ó, pequenininho, porque é uma boneca pequena, tá? Então aqui ficou as cavas. Agora, com uma linha de bordar, vou passar por um passinho mais adiantado, com uma linha de bordar, eu fiz toda a volta, ó, comecei aqui por trás, um pontinho de chuleado, alinhavo, passo pela cavinha, tá? Porque é aqui que a gente vai prender na boneca e amarrar no pescocinho, passo pelas duas cavinhas e ficou assim o vestidinho dela. Não é fácil? Muito fácil. Muito fácil, muito fácil. E dá um resultado bonitinho. Depois da sainha, mais simples ainda, é outra tira de tecido, de 13 por 60, né? Sempre prego uma rendinha, essa rendinha aqui eu tingi com chá, com chá mate ou chá preto, pra ficar esse aspecto mais envelhecido. Ficou lindo. Fica uma coisa mais rústica, que eu acho que tem tudo a ver com as coelhinhas. Então, a mesma coisa, faço a mesma coisa aqui, vou unir aqui, ó, pelo avesso, passo na máquina e aqui, com licença, que eu vou pra cá, olha ela aqui. A mesma coisa. Aqui eu nem preciso fazer cava, porque... Aqui você fez só um alinhavo normal, né? É, sujo alinhavo, a mesma coisa, nela toda, tá vendo? Essa aqui é um pouquinho maior, então o franzido dela vai dar maior volume. Faz uma sainha franzida. Uma sainha franzida também. Quem não tiver máquina, a gente não tem problema, às vezes você não tem máquina e fala, ah, não vou fazer. É bom ter, se você quer fazer um trabalho mais profissional, pra vender. Às vezes você quer fazer uma roupinha de boneca pra sua filha, então não precisa se preocupar, o importante é fazer. É, fazer. Faz um ponto fechadinho, bonitinho, devindo, que vai ficar tudo bem. Eu tenho uma, inclusive, uma aluna que ela faz a mão, sabe? Parece o ponto da máquina, então ela faz cada roupinha linda também. A calcinha, olha, cortei duas perninhas, tá? Costurei a parte interna delas. Uma eu vou virar pro lado direito. E a outra fica no avesso mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar uma dentro da outra. Essa aqui tá... Deixa eu só mostrar pra elas o que você vai cortar. Então você vai pegar um quadrado, você vai dobrar no meio e vai cavar aqui, que é onde ficaria o... Tá, mas só pra quem não tem o molde, não tá vendo, já cava... É, faz o cavalo aí. Faz o cavalo, né? Então eu vou pôr a que está do lado direito dentro do avesso, tá? Vou posicionar, acertar as costuras. E aí vai me fazer direito com direito, é onde eu vou costurar. Então, olha, tem outra aqui, onde eu já coloquei. Ó, elas estão certinhas. Direito com direito, uma dentro da outra. Vou costurar aqui. Tá? Toda essa volta que vai unir as pernas. E feito isso, olha só, eu já virei pro lado direito e eu tenho aqui a calcinha. É muito simples essa calcinha. Gente, que máximo! Então, peraí, só volta aqui que eu não quero perder. Pena que não tá costurado, porque senão eu tirava e você já ia ver. Você põe uma do direito dentro da que tá no avesso. Aí agora você faz o quê? Você acerta bonitinho. É, acerta bonitinho. Então, essas duas costuras aqui, ó, elas têm que estar certas, tá? Tá. E aqui ela vai ficar direito com direito. Aí você passa aqui a costurinha toda... Passa a costurinha dependendo das duas. Fecha aqui, fecha aqui. Isso, é. No que você... Fecha aqui, assim? Assim, ó, aqui. Ah, tá. Volta. Aí na hora que você tirar, virar assim, ela já tá prontinha. É. Já tá pronta. Gente, que legal. Gostei muito. Muito fácil. E também com duas costuras praticamente. Muito fácil. Eu tô aqui pensando, sabe, Joana? Às vezes as avós, elas ficam doidas porque as gerações deram um pulo, né? Então hoje as crianças estão muito no tablet, no telefone. Aí eu sei que você, como vovó, quer curtir sua neta, quer conversar, mas ela nem te olha, né? Porque é o tempo inteiro assim no tablet e aí você fica, como é que eu vou quebrar esse gelo, esse clima? Chegar nelas, né? Olha que proposta legal. Você chegar já com os tecidinhos e falar, vou te ensinar a fazer roupa de boneca. É um caminho, né? É resgatar um pouco disso, que hoje a meninada nem sabe mais fazer um alinhado, pregar um botão. E você pensa que elas não gostam? Gostam, claro. Elas gostam, elas gostam mesmo. E rostinho é com elas mesmas, né? Porque as alunas mais velhas da minha idade, né? Elas têm medo, ah, Prô, faz pra mim, faz pra mim. Mas as crianças já têm, tive alunas meninas, menores. Nossa, ah, não, deixa que eu faço o rosto, deixa que eu faço. Então, quer dizer, é só questão também de incentivar, de mostrar, né? Perfeito. Agora, ó, a gente sabe fazer uma calça, uma saia, um vestido. Aí agora é só brincar de vestir essa boneca, né? Só. Ali você colocou tudo. Se você puder pegar a pronta, não sei. Olha aqui, ela colocou a calça. Ela tem, é, tem um suportezinho, né? Ela colocou a saia por cima, o vestido e ainda colocou uma gola, né? Aí eu coloquei essa rendinha aqui de acabamento, né? Que também é uma renda que você vai franzir e simplesmente amarrar aqui atrás, tá? E dá o acabamento na bonequinha. Aqui tem uma bolsinha que eu quis fazer um charme. Costurei vários retalhinhos de tecido. Aí dobra ao meio, costura, porque também nessa parte de costura eu vou mais de abelhuda mesmo, mas eu vou. E aí você coloca as alcinhas, olha só, que bonitinha. Quem sabe fazer crochê? Olha só que graça. Sabe, uma coisa complementa a outra, né? Eu procuro sempre usar tudo que eu sei, agregando uma coisa a outra, né? Isso valoriza muito as peças. Olha, olha que coisa mais linda. Agora imagina se você ainda sabe fazer chocolate bombom trufa, você pode colocar dentro da bolsinha. Aí você já vende a coelha com o bombom. Não é verdade? Gente, coisa mais linda. Agora, quer uma boa notícia? De repente você está olhando tudo encantado e está doida para ganhar uma peça pronta, né? Então você vai mostrar um vídeo, vai mandar para a gente no WhatsApp 011 950 45 1840. Faz o vídeo, grava na horizontal com o seu celular mesmo, mostrando que você está acompanhando o programa. E manda uma mensagem de Páscoa, tá? Para todo mundo. Pode fazer bonito. Vai, envia no nosso WhatsApp no 011 950 45 1840. Abaixa o volume da televisão para não ficar barulho lá e barulho cá, você gravando. Aí você grava o vídeo, fala, estou acompanhando vida melhor, quero desejar para todo mundo uma feliz Páscoa e tal, do jeitinho que estiver no seu coração. Manda que você pode ganhar uma peça pronta. 011 950 45 1840. Agora, vou mostrar um pouquinho das peças que a Joana faz. Você dá aula de bonecas, não é isso? Eu dou aula de bonecas e dou todas as técnicas que eu faço. Olha que graça essa aqui. Essa é uma boneca que dá para tirar roupinha, dá para tirar, porque a criança gosta muito, né? Gosta de brincar, de trocar de roupa. É, então aqui, olha, a calcinha dela tem elástico, você pode, a criança pode tirar, a pantufinha dela também sai. Que fofo, gente. Aqui atrás pode abotoar, desabotoar. Então, vai mudando as roupinhas. Você pode encomendar com a Joana também uma boneca como essa. É, é um lindo presente, né? Lindo, lindo. Olha a galinha, que graça. A galinha para enfeitar a cozinha, tem os patinhos. Essa mãe e filha aqui, que tem a coisa mais fofa, gente. Essa é a Anne. Olha os patinhos, essa coelhona também está lindíssima, a vaquinha. Ai, que coisa mais riqueza, esse casaquinho aqui. É, eu fiz o casaquinho. Aliás, Cláudia, essa boneca faz parte da revista. E eu fiz o casaquinho, as meinhas, né? Gente, que casaco mais lindo. E eu gostei das mini rosinhas aqui, ficou um doce. Deu um toque mais carinhoso. Olha essas meias. Nossa, essa boneca está um luxo. Obrigada. Está linda. E é assim, gente, quer aprender com a Joana? Você vai estar em excelentes mãos. Ela está no joanaespera.com.br, se você prefere passar o e-mail. Ou se você quiser mandar um WhatsApp para ela, você já combina tudo, já pergunta a aula, valor, etc. No 011 9 87 13 14 87. Ou no Face, que é fácil de encontrar a Joana, ela está no Joana Espera. Ela também está no nosso grupo, no Artesanato Eu Que Fiz. Ah, estou mesmo. Viu? Não é? Aquele grupo maravilhoso. Estou sempre posto lá nos trabalhos. Todo mundo ali mostrando as coisas que faz, você também. É muito legal, muito legal. Muito bom tê-la conosco, viu? Muito obrigada. Eu quero agradecer sempre a oportunidade. Parabéns. Muito generosa. Deus te abençoe. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai ajudar as meninas. Como é que você coloca o preço nas suas bonecas? É mais ou menos aquilo que eu gasto, né? Às vezes multiplica por três, às vezes você não gastou tanto, mas te deu muito trabalho. Então você faz uma média, mais ou menos assim. Então multiplica por três. Foi a mesma dica que o Marcelo Dargan deu outro dia aqui. Então você pensa assim, ah, eu gastei 20 reais de tecido, de material, de tudo, você vai cobrar 60 reais. Exatamente, isso mesmo. E capricha no tecido, compra coisa boa, tá? Não trabalha com nada vagabundo não, porque ninguém gosta, né, Joana? Obrigada, abriu tudo de bom. Obrigada. Gente, hoje tá muito gostoso o nosso dia. A gente teve já aquele momento de parabéns pra nossa produtora, Adriana. E hoje a gente tem mais um integrante da família Rio de Vida que tá de parabéns. Lucas Monteiro, hoje é o seu dia. Que Deus te abençoe, tudo de bom. Muitas felicidades hoje e sempre. Viu que seus desejos sejam realizados. Obrigada por fazer diferença nas nossas vidas. E todos nós desejamos tudo de bom pra você. Felicidades sempre, Lucas. Beijo grande. Beijo grande.